A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando é uma coisa assim, sem muito compromisso, então piora um pouquinho. Acho que se tivesse sido com uma namoradinha, se tivesse rolado um, sei lá, não digo uma trilha sonora perfeita, um lugar perfeito, mas se tivesse um sentimento, acho que seria mais fácil. Mas foi catastrófico, porque foi claro, quando meus pais não estavam à tarde, a mãe dela trabalhava em casa, era a nossa cozinheira, e assim, na garagem, no meio da bicicleta, com jornal velho, caixa de garrafa e campainha tocando, o que instigava muito era aquela coisa, primeiro, do proibido, né? Porque isso em 75, 74, era muito mito ainda, não se falava tanto do sexo como se fala hoje em dia em colégios e tudo mais, mas o que instigou muito foi essa coisa do proibido, de estar naquele lugar, meio escuro, com gente passando e você não pode fazer barulho e você não sabe ainda o que fazer, você vai descobrindo tudo isso, você começa descobrindo o teu corpo, começa a descobrir o que é aquilo, foi muito ansioso, claro, claro, que foi para a primeira vez, foi assim, vamos lá, acabou, né? Eu vim a entender o que era depois o prazer de estar com uma pessoa que você gosta na cama, ou no quarto, ou na sala, ou no banheiro, seja onde for, desde que seja feito com amor, né? Então eu vim a entender isso muito depois, mas a minha primeira vez foi uma catástrofe, porque caiu jornal, caiu garrafa, a gente não sabe o que faz com a perna, aonde bota aquela mão, se beija e quando beija se você para, se você não para, se você pode pegar, se você não sabia o que fazer, né? A gente na molecada da rua entendia isso assim, de estar vendo revistinha de catecismo, que a gente chamava na época, né? Porque não tínhamos essa coisa de comprar revista de mulher nua, éramos todos menores de idade, não se vendia isso. Então você tinha que esperar alguém da turma que já tinha 18 anos para poder passar para você as histórias. E é claro que todos nós depois comentávamos, íamos para um terreno que tinha ali perto de casa, e contávamos as maiores mentiras possíveis, desde o tamanho do negócio até de como foi feito, né? Então assim, foi gostoso por isso. Eu lembro com muito carinho, foi muito gostoso, foi a minha iniciação. Aí eu vi que realmente aquilo é bom. E quando bem feito, feito com o amor e com a pessoa certa, é melhor ainda. Mas a primeira vez, realmente, a gente nunca esquece. E aí